O meu nome é Josi e hoje eu vim apresentar pra vocês a loja Elisa. Vocês sabiam que 54% da população se declara negra no censo? Mas uma pesquisa identificou que apenas 7% das bonecas comercializadas no mercado são negras. Pensem comigo, todos os anos milhões de bonecas são vendidas e apenas 7% delas ficam responsáveis por representar mais da metade da população brasileira? Isso não tá certo. Pensando nisso, eu criei a loja Elisa, um e-commerce especializado em boneca negra. Eu vim ofertar 10% da minha empresa por 50 mil reais. Acreditem na loja Elisa, vidas estão sendo transformadas. Você produz essa boneca, você compra essa boneca, como que é teu negócio hoje? As bonecas são importadas. A gente importa ela da China e a gente personaliza. A minha tia trabalha comigo, então a gente pesquisa e vê o que tá mais ou menos na moda, quais são as tendências e aí uma faz o molde e a gente costura. Como que veio sem ideia de focar nesse projeto hoje? A ideia surgiu porque eu precisei comprar uma boneca negra pra uma criança e eu não consegui encontrar. Eu fui pra casa frustrada pensando que se tivesse uma outra festa, eu já queria ter a boneca comigo. E aí eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar e eu encontrei essa boneca. E eu fiquei tão apaixonada que eu comecei a levar ela comigo pra todos os lugares. E todo mundo aqui via, nossa, que boneca bonita. Compra uma pra mim, se eu te dar dinheiro, você traz uma pra mim. E isso se tornou tão comum, eu virei ali a mina das bonecas, que eu vi ali uma oportunidade de negócio. As lojas de brinquedos, elas estão cada vez diminuindo mais. Como é que você já analisou isso? As bonecas, elas estão conosco desde lá de antes de Cristo. Então isso é tradição. A avó passa pra mãe, a mãe passa pra filha. Para pegar esse gancho, você já pensou em desenvolver uma linha de super-heróis negros? Penso muito. Eu sempre penso sobre isso. Eu penso em fazer um casamento, talvez, com algum livro, com alguma literatura. Onde a gente possa trazer o nosso personagem ali, real mesmo, pra aquele menino também poder se imaginar. Se sete, você vendiu quantos bonecas? Ah, hoje a gente tem mais de 500 crianças felizes com a loja Anisa. O ticket médio é de quanto? Nosso ticket médio é de 100 reais nas vendas. E assim, a gente teve um crescimento de 87%. De 2017, quando a gente vendia ali cinco bonecas por semana, duas, três. Hoje nós estamos vendendo 20 bonecas por semana. Qual é a campeã de vendas? A boneca que vende mais é ainda a nossa boneca Anisa, que é a boneca da nossa linha. Ela tem o cabelo bem crespo e ela traz os nossos traços fenotipados. Como é que você vende hoje? Quais são os canais que você usa pra chegar ao público? Hoje eu vendo pelo Instagram e finalizo as compras através do meu WhatsApp. Hoje é só você na equipe, Josi? Sim, minha tia que faz a costura. Então, eu desenvolvi um e-commerce. Eu estou aqui justamente pra isso. Ah, tá. Eu preciso de audiência e eu quero desenvolver um e-commerce, onde as clientes consigam ali escolher, sem ter que passar por mim. Onde elas consigam ver, né, as fotos de frente, de lado. O que você fazia? Conta pra gente. Eu era bancária. Bancária? Muito tempo. E eu venho de uma geração de professoras. E quando eu me vi perdida naquele caminho que eu escolhi, acabei optando pela pedagogia. Então, minha vida já mudou. Eu continuei bancária, mas já estava de olho ali na educação infantil. Você estaria disposta a deixar teu trabalho pra focar só nesse negócio? Hoje, agora, assim, se você falar, ó, vamos, larga amanhã. Eu falava, vamos esperar pelo menos um ano pra gente ver como eu consigo? Mas isso é um limitador, viu? Estava muito, muito estimulado aqui pra realmente colocar uma proposta e te apoiar. Mas quando eu vejo que você colocou uma limitação no seu crescimento, ou seja, continuar sendo professora, nesse momento, é mais importante do que voar, do que empreender, do que... Isso aqui não tá sendo a coisa mais importante da sua vida. Então, por esse motivo, eu tô fora, mas eu acho que você tem que repensar isso, tá? Pra ver se você tá preparada pro tudo ou nada. Eu já tive que tomar essa decisão um dia, tá? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Isso aqui é pra te incentivar, não é pra te desestimular, não. Eu sei. Tá bom? Eu gosto muito. Eu... Desculpa, gente. Eu já fiz muita coisa por essa empresa. Eu já deixei de pagar a conta pra... Porque assim, eu falei, ah, se eu não pagar a escola do neném, eu vou comprar mais 30 bonecas e eu vou vender tudo. E aí eu vou ganhar três vezes mais. Então assim, muito obrigada. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu tenho uma proposta pra você. Eu topo investir 50 mil. Eu gostaria ter 20% da tua empresa. Eu gostaria de você decidir dar foco nesses próximos cinco anos a esse negócio. Porque eu não vou poder tocar diretamente. Eu gostaria muito de nós poder desenvolver uma linha de super-heróis também para meninos. Eu acho muito legal tudo isso, mas eu não vejo como eu consigo te agregar. Eu vou gastar muita energia nisso. De verdade, eu vou querer fazer. Fazer muitas vezes, né? Isso vai me custar mais tempo. Eu vou gastar muito tempo pra te ajudar nessa ideia, né? Então só por esse motivo eu tô fora. Será sucesso. Eu gosto também de só investir em negócios e pessoas que realmente estão dedicadas naquilo que elas estão fazendo. E eu sei que você tá um passo pra fazer isso. Nesse momento eu tô fora porque eu acho que o teu negócio ainda é muito embrionado. Também acho que tem que ter uma atitude. Mas eu acho que você tem uma proposta muito especial que vai te ajudar muito. Eu tô fora. Quando cada empreendedor entra aí, a gente se vê nesse empreendedor. E lembra lá de trás de muitas coisas, né? Eu nem posso olhar pra ela que eu vou chorar, gente. Ela não para de chorar, eu vou ficar aqui. Você teve bonecas na tua infância, né, Graz? Camilinha, esse momento é um momento tão de reflexão de todo mundo. Esse silêncio, né? Quando eu tinha três anos e meio, eu ganhei a boneca negra. Do meu pai. E quando eu tinha quatro anos, ele faleceu. Sinto muito. Então, me lembrar disso me trouxe uma mistura de emoções, assim. A Alexandra me fez aqui gentilmente um convite, mas essa questão do foco, ela pega. Sim. E eu entendo porque que você não pode ainda largar, que você ainda tem esse medo. Mas eu, durante a minha vida, com todas as dificuldades, acho que todos nós tivemos dificuldades, a gente teve que, em algum momento, decidir. E eu queria que essa sua decisão, ela não fosse uma decisão, ela não precisa ser uma decisão para ontem, mas ela precisa ser uma decisão em algum momento. Essa é a minha única condição. Tá, então, a gente entrar junto, não é isso? Tá. É, você aceita ou você quer? É, claro, claro, aceito.